Me conforta muito saber que a gente tem a sua compreensão, a sua sensibilidade e a mesma vontade e indignação de atender esse povo aqui o mais urgente possível. Isso me deixa, assim, confiante de que nós vamos superar isso aqui tudo juntos. Me deixa muito confiante, tá? Que nós vamos ser capazes, todos nós juntos aqui, de superar esse momento crítico que a gente está vivenciando pela sua sensibilidade, pela sua indignação, pela mobilização que o senhor está fazendo das grandes forças do nosso país. Não é hora de procurar culpados, não é hora de transferir responsabilidades. A gente vai ter que trabalhar à altura do que o momento histórico nos exige. É daqueles momentos que vão estar registrados na história, nos livros de história no futuro. A gente tem que estar à altura do que a história nos exige no presente. Isso é fundamental. Eu percebo esse sentimento em todos. Quero deixar claro aqui, não estou fazendo cobrança, porque a divisão política que a gente vive parece que qualquer coisa que a gente fale, ó, precisamos disso, precisamos daquilo, parece que está jogando a culpa para alguém que já sai na defensiva, que já sai apontando, que já sai... Não. Aqui é o momento da gente estar à altura do que a população está nos demandando. Peço isso encarecidamente. Eu queria dizer ao povo gaúcho, o que nós estamos fazendo é dando ao Rio Grande do Sul aquilo que ele merece. Não haverá impedimento da burocracia para que a gente recupere a grandiosidade desse Estado. Pode ficar certo disso. Isso que está falado... Até mais. Até mais. Tchau.